Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, na nossa aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas minis rosinhas. E dá pra gente estar montando aí arranjos, pra vocês fazerem aí do tamanho que vocês quiserem os arranjos, só que essa rosinha não é muito grande. Fica bem bonitinha, as folhinhas também, vou ensinar pra vocês, e vou ensinar essa partezinha aqui. Aí vocês fazem aí, na próxima aula a gente vai fazer os vasinhos. Bom, vou ensinar pra vocês essa parte, vou ensinar pra vocês a rosinha, e vou ensinar as folhinhas. Então essa vai ser a nossa aula de hoje, espero que vocês gostem mais dessa aula, deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante pro conhecimento do canal. Você que não for inscrito, se inscreva, e você que já foi inscrito, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Então, a montagem do arranjo, se vocês quiserem, aqui no canal já tem passo a passo de arranjos que eu faço, e ensino a montar. Aqui eu vou ensinar vocês a fazer somente a rosa, a folha, e essa parte. Aí a montagem, se vocês quiserem, eu deixo um passo a passo aqui, pra vocês fazerem. Agora vamos lá, nossa lista de materiais, e em seguida, nosso passo a passo. Vou passar aqui pra vocês a lista de materiais. Eu vou fazer as minhas rosinhas com vermelho. Esse vermelho aqui, é da linha poliana, e o tex 400. Esse aqui, é o verde, da princesa moda grossa, do tex 288. Vou usar esse araminho aqui, pra colocar na minha folha. A agulha que eu vou usar, é a 1,75. O isqueiro, e a tesoura. São esses materiais, eu vou tirar aqui, e volto pra gente começar. Aqui vamos iniciar a nossa rosinha. Vou dar aqui a laçada inicial. E vou fazer aqui, um total, de 38 correntinhas. Aqui, feito as 38 correntinhas, nós vamos trabalhar agora os Vzinhos, pra trabalhar as pétalas. Então, eu laço, venho aqui, ó. Na minha quarta correntinha, eu entro e faço um ponto alto. Laço, pulo duas correntinhas. Vou na próxima correntinha, trabalho um ponto alto. Duas correntinhas, e no mesmo lugar, um ponto alto. Laço, pulo duas correntinhas. Uma, duas na terceira. Eu entro, faço um ponto alto. Duas correntinhas, e um ponto alto. Assim, até chegar na última correntinha. Cheguei aqui no final, ó. Eu tô com 12 Vzinhos. Então, a gente vai, agora, começar a trabalhar as pétalas. Aqui, eu já trabalho as três correntinhas. E vou virar. Aí, aqui dentro, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Não tô contando com as três correntinhas. Três. Quatro. E cinco. Fiz cinco pontos altos. Faço três correntinhas. Venho aqui, entre um Vzinho e outro. E fecho com um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, agora, eu só subo duas correntinhas. Laço, vou dentro do meu Vzinho. E trabalho cinco pontos altos. Sem contar com as correntinhas. Quatro. E cinco pontos altos. Feito cinco pontos altos, eu trabalho, agora, três correntinhas. Entre um Vzinho e outro, eu faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, agora, eu trabalho duas correntinhas. Deixa eu cortar aqui. Então, aqui, eu já trabalhei duas. A gente tem doze Vzinho. Eu vou trabalhar seis Vzinho, fazendo essa mesma sequência. Trabalhando cinco pontos altos. Aí, quando eu completar aqui os meus seis, aí, eu volto. Fazendo cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco. Trabalho três correntinhas. Entre um e outro, eu trabalho um ponto baixo. Então, aqui, eu já fiz três. Eu vou fazer mais três. E aí, eu vou voltar daqui, ó. Trabalhei aqui os seis. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa. A diferença vai ser que, agora, em vez de cinco pontos altos, a gente vai fazer seis pontos altos. Então, aqui, a gente tem seis, ó. Aí, a gente trabalha, agora, seis pontos altos. Em vez de cinco. Em vez de cinco. Nesses últimos seis Vzinho aqui, eu já trabalho as seis pontos altos. Três, quatro, cinco, e seis. Feito os seis, faz aqui as três correntinhas. Vem aqui entre um e outro e trabalho um ponto baixo. Subo aqui com duas correntinhas. Vem aqui e já trabalho seis pontos altos. E assim, eu vou trabalhar até o meu último Vzinho agora. Então, eu vou finalizar aqui os meus e volto com vocês. Chego aqui na minha última pétala. Fio seis pontos altos. Trabalho aqui as três correntinhas. Entro no mesmo lugar e fecho aqui com um capo baixíssimo. E uma correntinha. Aqui, a gente pode cortar e queimar. Porque essa rosinha aqui, a gente vai enrolar. E não precisa a gente deixar aqui o fio pra fazer a costura, né? Ela fica assim, ó. Fica seis pétalas feitas com seis pontos altos. E seis pétalas feitas com cinco pontos altos. Aí, a gente vem aqui, ó. Onde foi feita as pétalas com cinco pontos altos. E começa a enrolar. Só que, no caso, você vai enrolar no seu arame, né? Eu não vou ensinar vocês a fazer a montagem. Porque já tem passo a passo aqui de montagem de rosa. Aí, vocês vão vir com o arame de vocês. Vai vir aqui, ó. E vai enrolar. Aqui, ó. Com as menor. Vocês vão enrolando. Vai passando cola. Tá vendo? Se enrolar ela mais folgada, ela fica maiorzinha. Assim, ó. Agora, a gente vai fazer a folhinha. Vamos fazer primeiro essa parte aqui. Depois, a gente faz a folhinha. Aqui, eu vou trabalhar seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Fecha na primeira com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Aqui, eu já conto como meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui doze pontos altos. Feito aqui os doze pontos altos, vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fazer assim. Aqui, eu vou subir cinco correntinhas. Duas, três, quatro e cinco. Aí, vou voltar. Entro aqui na primeira correntinha. Faço um ponto baixo. Laço. Vou na próxima correntinha. Faço meio ponto alto. E nessas duas últimas, vou fazer um ponto alto pra cada uma. Ficando assim. Aí, eu venho aqui, ó. Pulo um ponto alto, vou no próximo, faço um ponto baixo. Ficando assim. Aí, vou repetir. Faço cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Volto na minha primeira correntinha, faço um ponto baixo. Laço. Na próxima, faço meio ponto alto. Nessas duas últimas, um ponto alto pra cada uma. Um. E dois pontos altos. Pulo um, vou no próximo, faço um ponto baixo. Prendendo. E vai ficando assim. Então, vou continuar aqui. Chegando aqui no final, eu já fiz o último. Aí, vou pular aqui, ó. O ponto alto, vou vir aqui no pezinho do ponto onde eu iniciei. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar. Puxar aqui pro lado de dentro. Ficando assim, ó. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois a gente vem, ó. Quando for montar a rosa, a gente vai colar aqui, ó. Fica bem linda. Ela é uma mini rosinha. Não é tão pequena, mas também não é grande. É uma rosa no tamanho médio. Agora, vamos fazer a folhinha. Pra fazer a folhinha, eu vou trabalhar aqui um total de dez correntinhas. Feito aqui as dez correntinhas, eu vou voltar. Entro aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Até faltar duas correntinhas pra finalizar. Fazendo aqui ponto alto. Fiz dois. Três. Quatro e cinco pontos altos. Nessas duas últimas, eu vou fazer meio ponto alto. E na última, eu vou fazer um ponto baixo. Finalizei aqui o primeiro lado da folhinha. Pra trabalhar o outro lado, no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo. Pra virar pro outro lado. Faço um ponto baixo, laço. E vou repetir tudo de novo. Trabalho meio ponto alto. Trabalho agora os cinco pontos altos. Três. Quatro. E o quinto ponto alto. Agora, eu trabalho meio ponto alto. E aqui, um ponto baixo. Aí, aqui nessa correntinha, ó, que a gente pula, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Volto. Entro aqui, ó, na laçada do ponto, faço mais um ponto baixíssimo. Faz assim. Agora, aqui, eu vou pegar meu arame. Vou vir aqui, ó, vou fazer assim. Esse arame aqui, eu reciclei. Deu assim, ó. E vou vir passando agora na minha folhinha. Coloco ela aqui. Entro aqui no primeiro ponto. Aqui, ó, que é o ponto baixo. Entro. Pego a minha linha. Faço aqui o ponto baixíssimo. Uma correntinha. Entro. Faço o ponto baixíssimo. E uma correntinha. E vou fazendo, ó. Entro, faço o ponto baixíssimo. E uma correntinha. Porque a correntinha é que prende o meu arame. Entro aqui, ó, no laço. Faço o ponto baixíssimo. Aí, uma correntinha. E vai ficando preso aqui, ó. E assim, eu vou fazer em toda a volta da minha folhinha. Ponto baixíssimo e uma correntinha. Ponto baixíssimo e uma correntinha. Ponto baixíssimo e uma correntinha. Agora aqui, eu vou fazer ponto baixo. Faço um ponto baixo. Vou pro outro lado, ó. Faço também um ponto baixo. E aqui, já faço uma correntinha. Já entro no próximo. Já faço ponto baixíssimo. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Até chegar lá onde eu iniciei. Chegou aqui no finalzinho, ó. Já fiz o ponto baixíssimo e a correntinha. Aí, vem aqui, ó. No pezinho, manda eu subir as três correntinhas. E fio ponto baixíssimo. Eu entro e vou fazer um ponto baixíssimo. Entro, faço ponto baixíssimo. E aqui, eu já corto. Aqui, eu vou cortar um pedaço, ó. Um pouquinho maior. Venho. Puxo aqui pra trás. Aí, aqui, vocês podem colocar numa agulha. E pode descer com ele aqui, ó. Vai, então, vocês enrolar aqui, ó. No espaçozinho que vocês vão fazer essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, pode cortar aqui, não. Só colocar na agulha de costura. Descer com ela aqui, ó. No meio da folha. Peguei aqui a minha agulha, ó. E vou passar pra vocês verem. Vocês vêm aqui, coloca. Aí, aqui atrás, ó. Só descer aqui. E entra os pontos. Chegou aqui, passa aqui, ó. Aí, aqui, vocês enrolam. Aí, passa aqui um pouco de cola. Vocês enrolam até a quantidade que vocês veem que tá bom pra vocês. Aí, vem aqui, passa um pouquinho de cola quente ou cola de silicone. Corta. E queima. E fica pronta a folhinha. Agora, aqui, ó. Com tudo pronto, vocês vão montar aí o arranjo de vocês, ó. Vocês vão fazer a quantidade de folhinha que vocês quiserem. Aí, aqui, ó. Vocês vão só fazer a montagem. Igual essa aqui que eu fiz. A minha, eu vou fazer com três. Tá vendo? Já montei essa aqui, ó. Vou fazer com três rosinhas. E vou só colocar duas folhinhas. Aqui, eu também coloquei duas folhinhas. Vai ficar assim, bem bonitinha. Pra gente montar os vasinhos. Aí, no próximo vídeo, eu trago pra vocês o passo a passo dos vasinhos. Vocês fazem as mini rosinhas de vocês e montam os arranjos de vocês. A quantidade que vocês querem de flor pra montar o arranjo. Eu vou usar três no meu. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado de mais esse passo a passo. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo.